Salve, salve galera, Tony Gamer TV na área novamente Seguinte, trago hoje pra vocês um tutorial de como rodar qualquer jogo em janela Esse mesmo tutorial eu fiz em 2017 Só que muita gente não conseguiu fazer, teve problemas, teve falhas E em 2018 eu vou trazer novamente esse tutorial modificado, sem nenhum bug, sem nenhuma falha E os arquivos desse tutorial vai estar na descrição desse vídeo Ok galera? Agora, lembrando, sigam os passos corretamente como está nesse tutorial Pra não ter falhas e não ter problemas Dúvidas, sugestões, deixe nos comentários Se não é inscrito, se inscreva Deixe o like pra fortalecer pra cada vez mais eu trazer tutoriais diferentes Pra ajudar vocês, ok galera? Vamos lá Então galera, pra ficar fácil, pra ficar organizado, o que vocês vão fazer? Criem uma pasta na sua área de trabalho Pode colocar o nome que você quiser Eu coloquei como modo janela 2018, só pra ficar organizado e fácil de encontrar Feito isso galera, depois de baixar o arquivo que vai estar na descrição desse vídeo Vocês vão clicar aqui, d3dwindoward-english Botão direito, escolha propriedades, modo compatibilidade Marque a opção executar este programa em modo de compatibilidade Marque a opção Windows 7 e marque essa opção Executar este programa como administrador Clique em aplicar e clique em ok Feito isso, vocês vão abrir o programinha Ele é simples, leve, fácil de usar Vocês vão marcar, escolher esta opção Blyard Witch 01 Vai com calma, segue cuidadosamente Se tiver dúvida, vocês voltem o vídeo Ok? E vamos lá Primeiramente, escolha a opção Clique no mais Eu vou usar qualquer jogo aqui Apenas pra teste, ok galera? Ele serve para qualquer jogo Vou escolher algum aqui Vamos ver, vou pegar este rosa aqui Escolha sempre o executável do jogo Se não, não funciona, tá? Clica aqui nele Clica em abrir O ícone do jogo vai aparecer aqui, ó Depois disso, você vai clicar nessa pastinha aqui, ó Settings, que seria configurações Clica nela Aqui a sua vai vir 00 Você escolha 1280 por 720 A próxima etapa é DLL Essa aqui, tá aqui Vocês vão clicar aqui, ó Browse Vai na pastinha que vocês deixaram na área de trabalho E vai ter um arquivo lá que dá pra você executar Ele chama D3DHook.dll Clica uma vez nele Clica em abrir Feito esse espaço aqui Confira 1280 720 DLL é certinho Clica em OK Feito isso O próximo passo é clicar no ícone do jogo E clicar nesse computadorzinho aqui, ó Tá? Clica aqui E já vai estar rodando em janela, galera Fácil Fácil, simples de tudo Serve pra qualquer jogo Esse jogo aqui Que eu tô testando Ele serve Como full screen Modo janela Não tem problema Isso aqui foi apenas um teste Vocês testem aí Com o jogo que vocês quiserem, tá? Então era isso, galera E valeu Fui 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 E...